O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Deus, que esta pessoa precisa de uma transformação. Essa transformação é no seu íntimo, que ninguém pode fazer, proporcionar, ocasionar. Só o Senhor, meu Pai. Então agora, ouça a voz desta pessoa que se volta para Ti. Que agora, aqueles que podem se ajoelham, outros estão dirigindo o seu carro, chorando, pensando na sua perda. O ente querido que faleceu, o relacionamento que acabou, a família que se separou, a empresa que faliu. Tem gente agora no presídio, se culpando, provocando a outros para que tente tirar a sua própria vida. Ele não quer mais viver. Esta mulher que está agora hospitalizada, vivendo os piores momentos da sua vida. Ah, meu amigo, minha amiga, fale com Deus. Abra a sua boca, diga para Ele, meu Deus, o Senhor transformou a vida destas pessoas. O Senhor não vai transformar a minha? O Senhor aceitou estas pessoas? Que todo mundo rejeitou? Será que o Senhor vai me rejeitar? Meu Pai, prova para ela, prova para Ele agora. Prova para esta pessoa agora, que o Senhor não rejeita ninguém. Que para o Senhor não importa quantos erros a gente tenha cometido. Quão pecador nós somos, se nós nos voltamos para Ti e nos entregamos a Ti. Essa alma, a alma que vale muito, que vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor não a desprezará, mas a curará. A libertará da opressão, depressão, medo, vício, doenças. Porque é a alma que geme, é a alma que sofre. E só o Teu perdão, meu Pai. Só o Teu sangue, Jesus, agora, para lavar esta alma e trazer a paz. Deus, receba, meu amigo, o toque do Altíssimo, agora, onde você está. Sim, entregue-se a Ele, pois o Espírito de Deus vem sobre você. Não importa o lugar, não importa a sua idade, não importa o seu nível cultural, social, nacionalidade. Deus está aí. Abrace-o com as suas palavras, dizendo, eu me entrego a Ti. Eu quero Te conhecer, eu quero Te servir com uma vida nova. Eu quero descobrir a verdade. A verdade que só o Senhor, Espírito Santo, pode nos revelar. Use esta água, meu Senhor, como ponto de contato, para despertar a fé de todos. Pois, como símbolo do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada por Ti, em nome de Jesus. Beba e tenha agora o toque, receba o toque do Espírito Santo que envolve o seu ser. Participemos juntos. O pensamento de morte, o espírito do suicídio, o espírito do homicídio, da morte, que está bombardeando a mente desta pessoa com pensamentos de homicídio ou de suicídio. Agora, coloque a mão sobre a sua cabeça, se possível, diga em nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo. Meu Pai, que esta pessoa possa se concentrar agora. O mais importante que é, no cuidado da sua alma. Que ele agora, meu Pai, possa descansar, dormir tranquilamente. Que esta pessoa possa trabalhar e produzir. Abençoa, inclusive, os proclamadores do telhado, que fazem possível este programa ir ao ar. Todos os dias, sejam abençoados. Envie pessoas, meu Senhor. Que venham contribuir, que venham nos ajudar a continuar levando vida, esperança, a verdade que liberta o ser humano. E que nos faz felizes de verdade, por meio da salvação, que só o Senhor, Espírito Santo, pode nos proporcionar. E você que concorda, diga, assim seja. Amém. Você recebeu milagres e livramentos? O batismo com o Espírito Santo ou se fortaleceu na fé, através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares.